Vou... Fiorce, o mais bra... Boto e o Fusque Aí, aquele bico, né? 40 bico em alta do mano, 40 fechado na contenção 40 bico em alta do mano, 40 fechado na contenção Fala o que tu quer beber, diz o que tu quer usar Aparecer não jogou, apanás foder, estrutura No complexo é putaria todo dia, todo dia, toda hora No complexo é putaria todo dia, toda hora Elas querem sentar pra droga Elas querem sentar pra droga Elas querem sentar pra droga Querem sentar pra droga Tu MEs tem lorsque eu for İLE令ê Fala o que tu quer beber, diz o que tu quer usar Fala o que tu quer beber, diz o que tu quer usar Fala o que tu quer usar